É preciso falar de sexo pra falar de Lolita e o amante de Lady Chatterley? Oi gente, então, hoje eu vim falar de Lolita e a HQ de o amante de Lady Chatterley, enfim, do Lawrence, mas a HQ é do Hunt Emerson. E eu vou começar falando por ela. O Lawrence, que escreveu o livro, ele é inglês, só que ele foi proibido de publicar o livro na Inglaterra quando lançou, por causa das cenas de sexo. Aí o livro foi publicado primeiro na Itália, em 1928, se eu não me engano. E assim, acabou que a editora que publicou o livro, eu não sei direito a história, eu sei que eles foram processados, o processo se deu na Inglaterra, e essa HQ traz, logo na primeira página, que traz as frases do julgamento, fala que parecia que era o próprio adultério da Constance Chatterley que estava sendo julgado, e não o livro, sei lá o quê. Então eu vou ler algumas frases pra vocês que eu achei legal. Vocês permitiriam que seus filhos e filhas jovens, porque as meninas podem ler como os meninos, lessem este livro? É um livro que você teria deixado circular em sua casa? Eu ganhei a HQ de presente de Natal do meu pai, assim como eu ganhei Lolita também de presente do meu pai. O marido da Lady Chatterley volta da guerra, e ele sofre ferimentos e tal, então ele volta paraplégico, alguma coisa assim. E ele fala pra ela que ela pode ter um filho com outro homem, e que ele criaria como se fosse dele. E a Lady Chatterley começa a ter um caso, primeiro ela tem caso com outro homem, depois ela tem um caso finalmente com o guarda-caças, que é o que vai se tornar o amante, né, e tal. E é com quem ela vai meio que ter experiências diferentes, experiências sexuais diferentes, e ela vai meio que se libertando, assim, sexualmente. É uma história altamente virtuosa e de certa forma puritana, afinal ela poderia ter feito sexo pelos montes e vales em torno de Fragbe, Hall, mas escolheu cuidadosamente o guarda-caça. Porque eu não li a obra original ainda, eu pretendo ler, mas é engraçado que a própria HQ traz essa discussão, se seria uma obra pornográfica ou uma grande obra da literatura. Vou mostrar pra vocês, olha só. Tem uns peixinhos, e aí um fala. Um ato sexual obsceno, e o outro. Nada, uma grande obra de literatura. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre essa discussão, digamos. O amante de Lady Chatterley é um antídoto às influências grosseiras e desluminadoras do sexo banal. Eu gostei da HQ porque, além de poder conhecer a história que eu só tinha ouvido falar, eu achei que tem um humor muito legal, e parece... Eu tava lendo um pouco sobre o Hunt Emerson, parece que é típico dos quadrinhos dele, que tem um certo humor. E eu achei engraçado, os traços são engraçados, tem alguns detalhes, assim, que vão mudando em cada quadro. E é muito legal de ficar procurando essas mudanças e tal. Então tem algumas coisas, além da própria história. E a própria HQ traz essa discussão, que veio depois do livro, enfim. A história também não se limita só a essa questão sexual, a essa questão da traição. Além de infidelidade, sexo tem também crítica a... Tem uma crítica social também, envolvendo a época. O marido dela tem dinheiro e tal, e ele tem uma fábrica. Tem uma cena que os trabalhadores entram em greve, e ele fica reclamando, e ela fala que... Mas são eles que trabalham e tal. Então tem uma discussão social. Inclusive o fato dela ficar com o guarda-caças, que é empregado do marido dela. Há o direito de expressar a si mesmo, tanto na pintura como na literatura. Há uma diferença considerável entre o que choca e desagrada, e o que perverte e corrompe. Tem uma coisa que eu achei curiosa, porque... Esse quadro aqui da capa... Esse não é o Mellor's... Alguma coisa assim. Não é o amante principal dela. Esse daqui é o primeiro, que... Pelo menos aqui no quadrinho, ela só fica uma vez. E... Eu acho que é por causa que acharam o desenho bonito, não sei pra ser a capa, mas... É engraçado porque ele tá com ela, e ele começa a reclamar de algumas coisas dela na cama, e ela... E fala alguma coisa, quando a gente casar não vai ser desse jeito. E aí ela, casar, né? Tipo, tá louco? Ela tá fugindo do casamento, e ele tá querendo casar com ela. Então, não. Eu fiquei surpresa com o final, porque toda essa discussão sobre sexo na literatura... E... Tudo bem, era uma época totalmente diferente, mas... A impressão que eu tive é que o final é muito fofo, assim. É um final... É uma história de amor no final. O que Laurence estava determinado a encutir em nós, era que o amor pode ser um fracasso, que o amor pode ser obsceno, que o amor pode ser límpido, e que Connie e Mellors passaram pelo ciclo todo. É isso, ainda quero ler o livro. E sobre Lolita... A única coisa que eu sabia de Lolita era que envolvia pedofilia, e que era um cara mais velho, e uma garota... Enfim... É... A Lolita tem 12 anos, e o cara que ela vai se envolver... Louco, Lou... Louco, Lou... Vem cá. A Lolita tem 12 anos, e o cara que ela se envolve tem cerca de 40 anos. E... Uma outra impressão que eu tinha antes de ler a obra, era que a Lolita meio que dava moral pra ele, sabe? Que era uma coisa que... Vinha da parte dela, que ela seduzia ele. Então, essa era uma impressão que eu tinha, e que... Depois de ler, eu não tenho... Eu não concordo, eu não acho que seja sobre isso. O livro é narrado em primeira pessoa, o autor, o Humbert... Humbert... Humbert, ele tá preso, por algum motivo que você não sabe ainda, mas... Ele tá preso e escrevendo a história dele. Então ele vai contar a história de amor dele pela Lolita. É estranho falar a história de amor, sei lá, porque é pedofilia. É um livro que eu senti um estranhamento muito forte quando eu tava lendo, porque ao mesmo tempo que eu achava uma escrita incrível, eu ainda acho... Eu fiquei encantada por como ele escreve o Vladimir Nabokov. Ele é russo. E Lolita foi o primeiro livro que ele escreveu em inglês. Então eu fiquei... Como assim? Sabe? Fiquei muito surpreendida pela escrita. Eu adorei a forma que ele escreve. Só que é muito estranho, porque ninguém concorda com pedofilia. Então você lê o cara, ele tentando te convencer que... Em outros tempos era de outra forma. As crianças, as meninas de 12 anos se casavam e tal. Mas é muito estranho ler isso. Mas é um livro que eu gostei muito de ler. E sobre a pergunta do começo, se é preciso falar de sexo pra falar de Lolita, eu acho que sim, porque envolve sexualidade e tal. Mas não tem uma cena de sexo explícito aqui. Bom, eu tô com medo de dar spoiler, mas assim... Não é um spoiler de verdade, né? Porque... Enfim. Mas a primeira relação do Humbert com a Lolita é tão... Sei lá, simbólica. Ele descreve um tapete e é a primeira relação deles. Então, não tem cena de sexo explícito aqui. Só que a temática é sexual e tal. Por causa desse lance dele ser obcecado por ela. E tem gente jogando bola aqui fora agora. Ele começa contando que na infância dele, ele... Quando ele tinha, sei lá, uns 13 anos, ele tinha um amor. E ele meio que justifica o amor que ele tem pela Lolita no amor dessa primeira menina dos 12, 13 anos dele. E aí ele meio que, antes de encontrar a Lolita, ele rondava umas garotas, ficava observando e tal. Mas aí acaba que depois ele vai parar numa cidade e vai morar como hóspede na... Na casa da Lolita, né? Com a mãe da Lolita. Acaba casando-se com a mãe da Lolita pra ficar perto dela. Metade do livro é meio que um livro de viagem. E depois tem um certo suspense que você vai querer saber por que que ele tá na cadeia. O que 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 ele fez pra estar na cadeia. O Humbert, Humbert. Mas assim, é um livro incrível. Olha quem tá aqui. Foi um livro que eu gostei muito de ler. No final do livro tem um texto do Nabokov falando sobre como foi pra publicar o livro. Eu vou contar uma coisa pra vocês sobre a Lolita. Que... Me surpreendeu. A Lolita... Não se chama Lolita. A Lolita se chama Dolores. Sério, na hora que eu li isso, eu... Como assim a Lolita não se chama Lolita? Mas isso não é um spoiler porque tá escrito na primeira página. Então... É isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dêem um joinha. Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. E obrigada aos novos inscritos que chegaram. E aos antigos também. Obrigada a todo mundo. Comentem nos comentários o que que vocês acham sobre essa discussão sobre sexo na literatura. E o que que vocês já leram sobre isso. E... É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Meu super trepé... Lúculo! Você vai fazer o vídeo de hoje? O Lúculo quase que se chamou Lolita. Se ele fosse uma fêmea. Né? Tchau, tchau.